Teve um negócio desse com mulheres, né? Parece que a mulher infartou e tudo. Como é que é? Fundacion Una Mano Amiga. Olha aí, Fundacion Una Mano Amiga, lá que elas tratam os velhinhos com bastante carinho, com a mãozinha amiga delas. Ô, tio Paulo, goza aqui, tio Paulo. Ah, tio Paulo, o que eu posso fazer por você eu tô fazendo. Cadê o donês? Cadê o dinheiro? Cadê o gatinha? Pode estar alimentado. Olha aí. Cadê o donês? Cadê o dinheiro? Cadê o gatinha? Pode estar alimentado. Agapelo Legal Wolf mandou sete reais. Velha numa trocação de socos insana entre seus funcionários. Quem levaria? AK-47 ou Beneto? Pode promover esse evento em live? Seria bom, né? Fazer um reality show. Tipo o Donald Trump. Mostrar qual é o funcionário que merece ser promovida a diretoria. E quem fosse lixo, seria eliminada. Olha aí. Mulher esfregando a xereca no pé do avô. Vai, moleque. Dá a mãozinha amiga dele. Eita, ó, ela pedindo pra esfregar a mão na xereca dela. Ah. Balança a xerecona. Dá surra de bunda. Eita. Olha aí. Bolo de xereca. Ah, esse aí. Acho que foi esse aí. Meu, que teve uma mulher, ela teve um infarto fulminante. Será que foi? Olha o boyzinho. Gostaram do boyzinho? E dando bastante comidinha pros velhos. Olha, tem belezas aqui exóticas. Quer dizer que... Pessoas que parece que foi recolhida da rua. Se vem aqui fazer uma festa pros asilos, eu pago 50 reais. Dando bastante comida com gordura processada. Os velhos já tão... Olha aí. Já tão nas últimas mesmo. O que tem mais é que aproveitar. Olha o sorriso. Olha o sorriso da Mona. Ela adorando. No mó graça. Olha aí. Quem bem gosta de uma coisa mais... Na rua. Encontrei na rua. Aqui andando. Olha aí. Uma beleza mais. Cadê a mala? Tava na rua. Será que são os familiares? Dos velhos? Vai ajudar eles a terem uma morte... Uma morte prematura. A terem uma morte mais... Acalentadora. A mulher se acabando. Eita, mulher. Cuidado com a glicose. Tudo. A cajava deixa a mulher sem dente. Ela querendo beijar o homem. Ai, ai. Ó. Mamava, viu? Não é nada malhado. Nada sarado. Mas é mamável. A coisa é mais... Coisas assim... Básicas. Ó. O que é a banguela? É, a gente tem que aproveitar os últimos momentos, né? É verdade que o AK tem esse nome porque a arma que ele carrega no meio das pernas tem esse tamanho? Queremos live da senhora degustando a cabeça rosinha. Olha aí. Boatos que... A Armona, viu? É, gata. A AK-47. Que ele gosta de dar bastante o cheiro com a Armona dele. Metralha mesmo. Metralha mesmo. Cozinho, viu? Ele metralha cozinho e bucetinha. É, ele é bi, né? Olha aí. Isso que eu vou fazer é a minha bucetinha pra ele metralhar dentro. Encher de leite. Olha aqui, AK. Minha bucetinha tá pronta. Tem que inaugurar, hein? Olha aí. A velha... A velha coroca que é a maricona. Toda de pernas cruzadas esperando só chegar a passagem. Tá nem aí pra essa... Essa... Prostituta. A velha que tá gostando. Eita, vai focar a velha. Ela já vai fazer a passagem. Não vai. Eita, tá velha. Tá nova ainda. Não faz ela ir dessa, não. É, a manguela tá... Ó. A mulher aqui parece que ela tá bem zen. Parece que ela tá bem zen do cara. Fazendo assim um passo. Aquilo. Falta a zaruda. É, oi, menina. Mulher, pega na rola dele. Mama. Aproveita os últimos... Os últimos dias. É, menina. Tô pessoalizando. Eita. Eita. Ó. Eita, menina. Eita, não aguentou, não. O passe. Foi feito o passe pra ela passar da vida pra morte. Olha aí. É, filha. Ela foi feito o passe mesmo. Uma coisa que eu tô pensando já na minha velhice, né? A gente tem que pensar a todo. Tem que se preparar pra todos os âmbitos. E... Eu penso já em... Quando estiver bem velha Estar num asilo assim Que nem esse daí. Um na mão No... Amiga. Eu já quero... Pegar o endereço. E assim...